Vai, violino, mostra o seu poder Vai chamar, vai Vingadora Paredão, zangar, vingar E aí, com essa surpresa No máximo, no máximo Uma vez mais, exporta o Brasil Paloma, Ciano e Tarenga As que comando, vão no tra, 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 tra Tra, 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 tra O violino vai no tra, 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 tra Tra, 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 tra As que comando, vão no tra, tra Acelerou Tra, 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 tra Eu pare, donna, tá no tra, tra Vou ensinar assim Lo máximo Talento e beleza O violino vai no tra, 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 tra Tra, 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 tra Minhas, não, minhas, vão no tra, 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 tra Tra, 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 tra As que comando, vão no tra, tra Eu vou acelerar Tra, 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 tra E como é este baile? Espectacular! Me encanta este reencuentro! Me encanta este reencuentro! Me encanta este reencuentro! Um terreiro de Angola e Gueto Mãe, manhã, patina para o centro Tô no chão, dançando a chalce no tempo Mar de cima, nunca marinero Marinha da pipoca joelho Em janeiro do dia primeiro Peço o dono do terreiro Por quê? Mar de cima e Gueto Tu lo querias aqui! Aquí está! En Porto Brasil! Reencuentro! Mar de cima e Gueto 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 Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto